A nossa equipe de reportagem andando pelas ruas de Rolim de Moura se deparamos com a dona Felizmina pedindo ajuda porque ela não sabe mais o que fazer. Está morando numa casa abandonada aqui na cidade de Rolim de Moura. Dona Felizmina, o que aconteceu? Por que a senhora está nessa situação? É porque minhas filhas nunca sabem de mim, né? Criei sete, quatro mulheres, três homens. E agora eu vivo doente. Eu criei pedindo pelas ruas, cidade por cidade. Comércio por comércio. Agora ninguém quer saber de mim. Eu tenho um filho doente, que eu andei com ele mais de cinco anos. E quando não tinha nada, a gente vivia melhor, não sofria tanto. Eu já sabia do meu dinheiro que eu ganhava, né? Sempre ganhei assim, pedindo pelas ruas. Aí agora minhas filhas têm vergonha de mim. Já levaram o meu filho doente lá para Goiânia, só pelo dinheiro. Todo mundo me toma ele, só por causa do dinheirinho dele. Aí chegou o ponto agora que até cortaram o dinheiro dele, porque ninguém passa ele no lugar. Eu vivo doente, muito doente dessa perna minha. Ela empreiteia tudo. Quando eu estou andando na rua, ele queima, coça, arde, lateja. E o pessoal do Shopping Cidadão estão me ajudando para já estar encaminhado. Para fazer a cirurgia. Para fazer a cirurgia da perna e a terapia da coluna. Eu estou agendada lá no hospital mesmo, lá por detrás, onde faz a terapia. E lá na faculdade de São Paulo, para fazer a terapia. Eu sou muito ruim, a coluna é faturada, a minha coluna é bacia. Aí eu não aguento andar, tem que ter uma bicicleta para me andar. E essa perna queima muito, coça, sabe? E eu estou sem nada, estou precisando de ajuda. Eu estava na casa de uma senhora lá, que ela tinha casado, e estava morando no sítio. Ela bebe muita bebida e se envolve com muito homem. E eu estava lá na casa dela, o meu endereço estava certo, porque eu estava mexendo com os negócios, eu tenho que ter um endereço fixo. Mas não deu certo para eu ficar lá. Minha filha estava pagando a energia e a água para mim lá na casa dela. Ela é na 7 de setembro. E daí ela chegou, dia 5, recebeu o dinheiro dela, gastou tudo com o pessoal bêbado, junto com ela lá. Então não deu certo para eu ficar, porque eu não sou do mesmo jeito, estou mexendo com doença até na justiça. Então eu tive que sair de lá, nas carreiras. Até andei correndo com o facão mesmo para botar uns bichos para correr de lá, porque eu queria vir com graça para o meu lado. Daí eu fui, eu sou muito nervosa, não posso ficar junto com pessoas que me fazem raiva, porque eu sou muito nervosa, muito mesmo. A gente acaba fazendo alguma coisa com a pessoa sem a gente querer, o nervoso da gente. Eu começo a pensar nas minhas filhas, nos meus filhos que eu criei, sozinha, como pai e mãe, e agora ninguém quer saber de mim. Eu não tenho nada, e o que eu tenho não é meu, é dos outros. Eu ainda saio ajudando as pessoas. Quando a senhora soube desse local aqui? Eu já tinha dormido um mês aqui já, antes. Eu já tinha dormido um mês aqui, que eu vinha para cá para resolver minhas coisas, porque eu morei em todos os lugares para criar meus filhos. O que a senhora precisa, dona Felizmina, para poder ajudar a senhora? Preciso de tudo, né? Eu não tenho nada, não tenho comida, não tenho fogão. Tenho fogãozinho bem ali, mas não tenho botija, não tenho nada, né? Porque o que eu tinha eu deixei para um filho lá, que saiu da cadeia, era preso, e deixei para ele tomar conta do outro, enquanto eu vinha cuidar de mim aqui, porque o meu negócio é aqui, o negócio de mexer com a minha, os problemas de doença, é aqui, não pode mudar mais, é no NS daqui. Já começou aqui, tem que ser aqui, entendeu? Aí é isso, eu preciso de tudo. Eu quero que a pessoa puder me ajudar em comida, de produto de limpeza, para me fazer, não tem? Comprar na casa ali, eu faço desinfetante, eu faço sabão, faço bolo, faço doce, essas coisas. Se a pessoa puder trazer as coisas para mim, para me fazer, entendeu? Quero que as pessoas entendam que eu não estou pedindo dinheiro. Eu estou ruim da coluna, de perna e tudo, mas eu consigo limpar aqui, igual eu estou aqui, né? E fazendo devagarinho, não estou pagando aluguel, mas eu posso pagar com o meu trabalho. Seus filhos moram aonde? Três em Goiânia, tem três em Goiânia, tem um em Jiparanapresa e tem dois em Pimenta. Um cuidando do outro doente, que é ele. Ele é encostado, que assinou para operar o pai dele do coração, o pai dele morreu. E ele ficou que nem uma criança, tem 26 anos, meu caçula. E todo mundo vive só tomando ele de mim por causa do dinheiro, ninguém dá comida para ele. Já deu problema, meio estrasado, fez pegar lá um pouquinho do dinheiro dele para mim, com o outro. Aí o outro não queria dar nada, não tinha comida dentro de casa, não tinha nada. Eu fiz um brigueiro lá, deu até oficial de justiça, eu acho que é por isso que cortou o dinheiro dele, né? E eu estou hoje sem saber o que fazer, precisando de 50 reais para pagar a passagem dos dois, para vir aqui, que o outro aguenta ficar na fila, né? E eu não aguento, eu estou aqui, já estou se vendo de dor aqui. Porque eu vivo só da fé, eu criei esses sete, fico com a minha fé, sabe? Andando, sabe? Não é tirando nada de ninguém, não é roubando ninguém. Eu sou dentro da casa de todo mundo, entendeu? Sou conhecida do mundo inteiro. Estou falando isso aqui, eu tenho coragem, porque não vivo fazendo nada de errado, não. Eu mostro minha cara na televisão, qualquer hora dessa, porque eu não sou uma caloteira, não sou uma impostora. Eu peço nas ruas, todo mundo conhece. Mas dona, se ele não for operar essa perna, eu falo que estou pedindo dinheiro para operar a perna. Mas é para comer, eu peço um dia. Aí, como hoje, se eu pedir hoje, eu ganho 300, 500 reais. Eu fico a semana toda sem sair. Acaba, aí eu tenho que, só na sexta-feira é assim, um dia ou dois na semana que eu saio para pedir. Aí, agora, eu estou aguentando sair para pedir, só que coça. E eu tenho que sair para pedir, não tem cidade ainda. Porque é conhecida demais, né? Não é uma cidade só. Aí, o pessoal pensa que eu estou pedindo porque quero, que é mentira. Como você pode ver, a dona Maria está precisando da sua ajuda. Ela está aqui na Avenida Aracaju, 5555. Quem puder ajudar, pode vir aqui, ver a situação dela. Dona Maria, pode vir aqui, procurar a senhora aqui, ver a situação. A senhora vai mostrar tudinho, como que a senhora está vivendo hoje. E a senhora falou que não pode ir para Pimenta Bueno, porque está fazendo os tratamentos aqui e também os papéis do INSS, é tudo aqui. É tudo aqui, é. Tudo aqui, eu não posso mudar daqui. Então, eu preciso trazer meus dois meninos para resolver um negócio do dinheiro do outro, que foi cortado, né? Eu dependendo hoje de 50 reais, mas não estou aguentando andar com a minha perna e a coluna. Aí, eu estava vindo já do fórum lá, que uma oficial de justiça tinha mandado eu procurar ela, que ela viu eu pedindo no meio da rua, esse dia, no meio da semana. Aí, ela falou para mim, se eu estivesse mesmo precisando de ajuda, que eu procurasse ela. Eu esqueci o nome dela lá no fórum. Aí, eu estava vindo lá do fórum para cá, quando eu encontrei o carro, aquele carro, né? De vocês. Aí, eu pedi para eles me trazerem aqui, porque eles estavam querendo saber meu endereço, né? Aí, eles já estavam de carro mesmo, eu já estava vindo para cá. Eu pedi para que eles me dessem uma carona, que eles iam ver onde eu morava. Até para ser... Eles veem com o próprio zóio deles, né? Onde é o meu endereço. Porque tem gente que dá um endereço no lugar e não é. A pessoa vai procurar e não é, né? Então, eu sou muito sincera, honesta. Eu gosto de falar a verdade, porque se a gente não falar a verdade, como a pessoa vai ajudar a gente, né? A senhora falou que está precisando de lona, que a senhora disse que tem uma data... É, porque as pessoas falaram, a irmã da mulher já falou, já foram falar para ela que eu invadi aqui, né? E eu não invado nada de ninguém, até porque eu tenho o documento da minha data. Que ela falou que a irmã dela está vindo, já procurei ela hoje, não procurei no dia que vim, porque estava no meio da semana, era feriado, estava fechado. Mas hoje foi a primeira coisa que eu fiz, foi procurar a irmã da dona aqui, para eles não falarem que eu invadi. E ela já falou na minha cara lá que eu invadi, né? Então, eu estou fazendo isso até, na televisão, para todo mundo ver. Eu não invado nada de ninguém. Se ela me deixasse ficar aqui, né? Onde é a data da senhora aqui? Lá na Maringá, no Jardim Tropical. Faz fundo para as beirolas, linda. Aí eu já, meu filho já limpou lá, o doentinho já limpou lá duas vezes. Nós plantamos mandioca, arrancaram tudo minhas mandioca. E ela está vazia lá, não tem nada. E se as pessoas puderem, se o pessoal aí da, como é que é que fala, de veterinário, de loja que vende lona, se puder dar uma lona para mim, colocar lá, ou pessoas que estão desmanchando casas, tem casas para dar assim, né? Os materiais, para me levar lá para a minha data, para mim não ficar mais no que é dos outros. E eu quero, lá na minha data, eu quero dar um culto, quero fazer um culto, limpar lá, esticar a lona, e botar uns bancos lá e dar um culto lá para mim morar lá. E para Jesus abençoar o povo do mundo inteiro, que me ajudou a criar meus filhos. Eu pedindo o mundo inteiro, todo mundo me dá. Os pessoal vêm correndo, dá dinheiro na minha mão, quando vê eu andando, pedindo com essa perna. Tudo quanto é canto, eu vou para todos os lugares pedir. Música Música Música